Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Manuel Beja. Dr. Manuel Beja, tenho três questões, ou melhor, uma primeira conclusão que me ficou da sua longa audição. É uma relação tortuosa com os acionistas. Aliás, eu registrei uma palavra sua que é, parece que estamos a pedir favores no relacionamento com as finanças. Sr. Doutor, como é que entende que uma empresa que está num mercado competitivo da aviação internacional, que tem que tomar decisões, que tem que ser ágil, tem que ser consequente, tem meses de espera de resposta dos acionistas, tem que pedinchar a intervenção do acionista, como é que o Estado corporizado nestes acionistas pode gerir bem uma empresa da dimensão da TAP? Segundo a pergunta que lhe faço, nós ouvimos aqui o Sr. CFO dizer, pergunta que aliás eu fiz, diz que aquilo que foi para a CMVM uma mentira, face às razões da rescisão da engenheira Alexandra Reis, disse-me ele, foram-me dadas instruções para colocar isto que aqui está, e eu só assinei. Como é que o mercado pode confiar naquele que formalmente, no Conselho de Administração, representa a relação da companhia com os mercados, onde a confiança, onde a credibilidade, são fatores absolutamente cruciais para o mercado entender o que a companhia diz, como é que num processo que vai iniciar, que se vai iniciar de privatização, se pode entender uma figura que se relaciona com o mercado e que admite aqui que consciente de uma mentira, assina o que lhe põe na frente para enviar para a CMVM. Isto é algo, quer dizer, de fundo, nós temos aqui um pecado mortal, é um pecado capital, não é possível. Aquele que tem que, a quem se exige uma credibilidade inquestionável perante os mercados, assina de cruz o que lhe põe na frente, mesmo reconhecendo que é uma mentira objetiva. Finalmente, gostaria que elaborasse sobre a relação, na sua perspectiva, do Dr. Miguel Cruz com a engenheira Alexandra Reis. Ela, quando aqui esteve, de facto, disse-nos que foi no âmbito do processo de reestruturação que ela liderou e que culminou com a aprovação por parte da União Europeia, que desenvolveu, digamos, um contacto mais próximo, regular, com o Dr. Miguel Cruz. Pareceu-me da sua intervenção, posso estar equivocado, que também reconheceu na pessoa do Dr. Miguel Cruz, uma pessoa muito presente a acompanhar o dia-a-dia neste processo de execução do plano de recuperação, de reestruturação. Como é que classificaria a relação entre a engenheira Alexandra Reis e o Dr. Miguel Cruz? Próxima, muito conhecedora, muito assídua, quiçá, porventura, tenha sido a gênese para que ela pudesse depois vir a ser secretária de Estado do Tesouro, ou pelo menos ter sido identificada. Eu gostava que aprofundasse esta relação entre a engenheira Alexandra Reis e o Dr. Miguel Cruz. Muito obrigado. O Sr. Deputado Paulo Muniz faz-me a pergunta de como o Estado pode gerir bem uma empresa com a dimensão da TAP. A pergunta é essa. Eu diria que é, primeiro, a responsabilidade da gestão da empresa, não é do acionista? Sr. Deputado, peço-lhe apenas confio na minha boa vontade para responder o mais, neste caso foi, eu fico, dizia o dito comigo mesmo, porque foi a pergunta que eu fiquei convencido que tinha apontado quais palavras por palavra, de maneira que se começa a correr já mal, o meu cansaço está-me a permitir, não me está a permitir tomar as notas adequadas para vos responder. No meu ponto de vista, o acionista não tem que gerir a empresa, o acionista tem que dar orientações estratégicas, tem que nomear um conselho de administração independente, competente, o acionista tem que fazer tudo aquilo que o ministro Pedro Nunes Santos fez, disse que queria fazer e começou a fazer no início do nosso mandato. e que continuar consistentemente a seguir esse caminho. E a gestão de uma empresa como a TAP é bom que seja deixada nas mãos dos gestores profissionais. Segundo tema, em relação ao tema da CMVM, eu acho que esse tema vai ser esclarecido com o processo de controle nacional que vai ser aberto, eu não conheço exatamente o tema da contraordenação que está aberta neste momento, porque só o conheci às 4 da tarde, mas o esclarecimento sobre o impacto da computuda das declarações na relação com os obrigacionistas neste caso, porque a CMVM só tutela, entre aspas, só trata a TAP-SA porque nós somos imitentes de obrigações, será objeto dessa contraordenação. Em relação ao secretário de Estado Miguel Cruz e à administradora Alexandra Reis, o papel fundamental, muito positivo, do secretário de Estado Miguel Cruz no processo não foi de todo na execução do dia-a-dia, foi na aprovação do plano de estruturação. Como o Sr. Chabadão, o secretário de Estado Miguel Cruz tinha sido presidente da República anteriormente, conhecia muito bem os canais com Bruxelas, relacionava-se com a equipa técnica que estava a tratar o tema do lado de Bruxelas e fez esse papel muito bem. Não tenho qualquer conhecimento formal ou informal sobre a natureza da relação profissional do secretário de Estado Miguel Cruz e da administradora Alexandra Reis, nem percebi, para ser completamente honesto, que tinha sido tema na primeira audição. Espero, Sr. Deputado, que considere o meu esforço de ser o mais direto e peço desculpa pelas dificuldades que possa ter de interpretação.